Música Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo de seu assento. Respeite o aviso de não fumar. Utilize o colete salva-vidas localizado embaixo do seu assento ou no console central. Vista o colete pela cabeça. Ajuste a trava de segurança. Puxe as cordas laterais para inflar. Caso não infle, sopre através dos tubos. Nunca o infle dentro do avião. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e junto às saídas de emergência. TAM. TAM. Vamos lá. 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 Vamos lá.